Fala galera, beleza? Aqui é o Léo novamente e galera, vamos jogar mais uma vez o Overwatch Nossa, esse jogo tá sensacional, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior Se vocês tiverem gostado, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Então aqui a gente vai jogar mais um jogo rápido aqui em Overwatch Eu testei um outro modo ali, que é um modo aleatório de personagens, beleza? Depois eu mostro pra vocês, vou fazer um vídeo pra vocês disso daí de novo Mas dessa vez, vamos novamente jogar uma partida rápida pra ver se eu vou ser novamente o personagem destaque do jogo, beleza? Da rodada na realidade Então bora lá, vamos com o Soldado 76, beleza? Bom, é isso, já tá quase pra começar a partida, não vou nem editar o vídeo Então já vai começar logo de cara Bom, aqui já começou, tudo certinho Nunca joguei nesse cenário, beleza galera? Então, se eu for um bosta, dei um desconto, mas... Vamos aí, né? Então, esperar uns 40 minutos aqui 40 segundos, não é que se é foda, né? Tentem não morrer Tentem não morrer, ouviu, né galera? Pessoal, eu já me encontrei aqui quando eu vejo quanto que eu matei e quanto que eu morri Então ali, o primeiro onde tá escrito eliminações no canto esquerdo É obviamente a quantidade de kills que eu matei, beleza? Aí ele vai ter a mortes embaixo, um pouquinho mais pra direita E assim por diante Fechou? Então bora lá Vamos ver qual que vai ser a do jogo Aí da partida Vamos ver se os caras são bons mesmo Agora lá Os caras já começam a fissurar aqui Meu, eu odeio as snipers, velho Eu acho que foi um primeiro kill Eu acho que foi um uniforme Opoio! Caramba, venha do copo dos inimigos! Beleza, tamo com 3 barra 1 Tamo tranquilo Tamo em primeiro aqui É, quando ficar em, obviamente, dourado, assim, significa que sou eu que tô em primeiro, beleza? E aí, assim por diante Ah, partado em segundo e bronzeado em terceiro, beleza? Então, bora lá Era Vamos ver aqui Cura Bora Que isso, jovem? Filha da puta Olha, faltou um pouquinho, mano, pra matar ele Vou trocar de personagem aqui Vamos ver Um pouco, vanzo Vou com essa... Não Também não, não gosto de personagem que vai muito pra frente Eu joguei com um personagem que eu curti, que é esse velho aqui É o Torbjorn Eu gostei bastante de jogar Não gostei bastante, sim, mas ele é um personagem bom É, ele dá bastante kill E dá muito dano também É, ele tem um... uma espécie de armadilha que a gente pode marcar aqui Que vai ajudar pra caralho Ele é da puta Esse maluco é foda, mano Ele matou Ah, não foi esse não Ele me deu O outro, aquele mago lá que tem o nome de pé Eu vou continuar com ele Caralho, mano De novo Caraca Um cão Algo de cara Cheia de potencial De onde nós iremos colocar aqui mesmo Já era Já era Já era O outro mago aí Ai, caraca Tenho grandes planos pra você Vamos lá Beleza Meu bebê Caraca Deu esse contra um Foda, né Trocar de personagem aqui Vamos pegar um outro Pegar esse tal de Lúcio aqui O Lúcio é um BR Hauê, Hauê Essa é nossa Uma delha de som Véi Isso mesmo Opa Essa é a minha batida Vamos tentar de todo Ah, tá Entendi O verde é dano E o amarelo é Recuperação de vida dos Colegas Beleza A carga chegou Beleza A carga chegou Tá Com tudo Mago É Acho que o Lúcio é meio bosta Sim, sabe Massa Isso aqui vai te botar pra cima Só no vasinho Pra trás Isso Tão morta Acho que esse cara não sabe jogar Ah, não curti muito jogar com esse tal de Lúcio não Vamos Vamos de novo com o soldado do 56 Porque eu gostei bastante de jogar com ele Bora lá Bora Ó Me dá um pouco Ih, caralho Eu vou morrer Sabia 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 Abra Sabia Sabia E aí, Vagabra! Será mesmo? Eita, Vagabra! Esse maluco ali tá um foda, hein? Morre aí, sofreu! Vagabra! Vamos mitar! Tem mais cara aqui, né? Tem... Acho que aqui é... Vagabra! Ah, beleza! Carga segura! Andando! Bora, bora! Vagabra! Ai, caralho! Seis! Tô em segundo! A guerra continua! A guerra continua! Não sei porque o meu carinha tá flamejando tanto ali não, mas... Eu acho que é um bom sinal. Mas enfim... Pera, babaca! Isso aqui... Isso aqui... Quando o cara tá acostumado com foge, ele aperta o L3 pra... Pra correr. Mas não tem problema não, ele também é de poder aqui. 15 e barra 9. Tá sussa! Tá sussa! Então... Tô... Tô... Tô bem! Tô bem! Tô bem! Seria ruim se fosse ao contrário. Mas tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Caralho! Bora, 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 bora! Caraca, velho! Dá pra ganhar! Oh! Dá pra usar especial, mano! Dá pra usar especial, velho! Esse pernote ainda prende novos tranks. Segundos finais do jogo. Vá! Bora! Onde, aonde, aonde aqui? Caralho, mano! Não deu! Porra! Deu! Acabou, mano! Caraca, mano! Derrota! Eu não entendi, mano! Por que a gente derrotou se a carga foi entregue? Tá ligado? Mas, enfim... Perdemos, tá? Não fui o jogador da partida. Tudo bem. Não importa. Mas acho que se a gente tivesse ganhado, eu iria ser... Ou não. Não, não iria ser ainda. Eu iria ficar em segundo lugar. Mas é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de ver o vídeo anterior, o primeiro vídeo de Overwatch. Não esquece de ver os outros vídeos no canal também. Não se esquece de comentar, compartilhar e se inscrever no canal se você for novo no canal, beleza? Eu fico por aqui. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e falou!